Baia do público! Olha só a indignação do público! Patético o que nós estamos vendo aqui em Zeltex. E o Rubinho não podia ter aceitado essa ordem. Não devia ter aceito essa ordem e o Schumacher jamais deveria ter colaborado com essa farsa, com essa palhaçada, essa picaretagem que aferra...